fala galera, beleza? aqui quem fala o iacatec, tá animado o vídeo pro canal? oi, oi que foi fraco tá galera hoje nós vamos jogar XOI de novo igual ontem eu acho que vai ser mais diariamente apaixonada né porque bom, porque é fácil também tá carregando aqui, vamos esperar vamos, 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 vamos vamos esperar tá muito frio, galera Ih, eu vim esconder aqui embaixo da coberta tá muito frio, hein Ai, ó, o balde Não, eu odeio essa... Cara, por que eu coloquei isso no celular, hein? Ah, tá, lembrei, porque eu não sabia o que isso fazia Agora eu sei Isso é o capeta Morto Cara, eu vou ganhar uma nova É, vou Tem uma nova que é você, né? Será que eu uso? Quatro Não Não vai compensar Vai, duas batalhas e uma diversão Igual ontem Quer dizer, duas... Não, eu falei duas batalhas e uma diversão Eu me falei, é duas batalhas, é normal e duas diversão Tá Nossa, um príncipe aqui, ó Tá, galera Vou sair da mosqueteira aqui Tá tudo de boa por enquanto Comecei dando dano nele Ih, vai ser errado, então Vou ter que vencer Ah, não Não sei certo, afinal Aí, você vai ter que... Fazer isso Vou colocar isso aqui Eita, minha mãe acabou de entrar Não, o bebê dragão dele Que da mãe Não tem problema que eu coloque você E você não vai matar Vamos pegar uma torre Mas já vamos quebrar outra dor Ó, tá Normal Se lascou Então, eu tenho uma necessidade E a necessidade de colocar uma tropa ali Que, ó, é dólar Já era Ganhamos a primeira Ganhamos a primeira Vamos jogar mais uma E dano Eita, galera Tô meio desesperada aqui Tá Ah, eu vou perder essa Tudo bem, galera Ganhamos uma bomba de outra Com menos Tirou uma torre Eita, conseguindo Agora ela sai de contorno Eita, conseguindo Não, não, não Não, 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 não Muito bom Meu Deus Meu Deus O povo não para de abrir a porta e fechar Não, 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 não Não, 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 não Então, eu vou dar um pouco mais. Não tem nada. Não! Não, não. Não tem nada. Não tem nada. Mas não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Vamos lá. Cara, se não eu sair dessa toa eu tenho uma desculpa Meu nome é Caio Cesar, não é o Yaka Zeca Tá de boa, ganhamos, se os Gorban vão resolvendo é tudo isso Ganhamos muito bom Tá, nós vamos jogar no parque da P.E.K.K.A Eu nem percebi o meu elixir Ah não, mas vai dar sim, eu achei uma caixa muito boa Ih, bobeou! Agora é que eu fui ver a torre dele Galera, esse carinho é muito bom hein Esse armeiro aí, essa arma, sei lá o que que ele é Hum, então galera, eu já mandei pedir de amizadeiro Eu não vi muito bem, mas eu acho que ele aceitou Eu sei que eu sou um grande amigo do meu canal, por favor, segue-o aí Tá, galera Vamos sair, eu tenho que ir a gostar, porque, né O vídeo fica muito longo Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito boa noite, tchau! Tchau!